E aí, pessoal, vamos falar um pouco sobre sucesso. Há uma frase que eu gosto muito, ela diz assim, sucesso é 99% de fracasso. E tem uma outra também que diz assim, sucesso é ir de fracasso em fracasso, aprendendo como ser melhor. Então, essas frases inspiradoras nos dizem o seguinte, talvez o fracasso seja mais comum nas nossas vidas do que o sucesso. Só que o sucesso, propriamente dito, ele é um caminho, não é um resultado. Então, é preciso curtir esse caminho. E mesmo nos momentos de fracasso, se apegar ao que pode ser aproveitado disso e trilhar aí um novo recomeço. Então, essas frases inspiradoras sempre me guiaram. E eu trago para algo mais presente, assim, por exemplo, um concurso público. Você sabe que as chances de ter êxito são pequenas. O normal é você ser reprovado. Mas imagine-se aí que você fez 10 concursos públicos, foi reprovado em 9 e aprovado em 1 apenas. Você, por acaso, foi uma pessoa fracassada? Vai se dizer que sim, né? Em 9 você não teve êxito. Mas naquele que você obteve o sucesso, foi o bastante. para, quem sabe, resolver a tua vida, resolver a vida da tua família. Então, é isso. Tem que pensar positivo e mesmo no insucesso, colher as lições para melhorar e torcer, trabalhar muito, rezar para que mais cedo ou mais tarde o sucesso, com certeza, vai bater a tua porta. Tá bom? Um abraço. Tudo bom.